A pessoa mais fracassada da internet Eu vi mostrar um dos maiores fracassos da história, que sou eu Vocês respondem no final se eu devo continuar ou não postando vídeo, fazendo vídeo pra internet Então vamos conferir aqui Eu gravei, mas não saiu som, então eu tô gravando por cima O Instagram com 7 seguidores apenas Eu não posso muito lá, mas mesmo assim Eu esqueci de mostrar o Facebook, mas o Facebook tem 9 seguidores O YouTube com 810 inscritos O Kawaii com 113 seguidores também Também não, eu tô recomeçando no Kawaii, por isso um tá baixo O outro tinha 200 E o Twitter com 20 seguidores E o Diego Carvalho, que eu amo muito, é meu seguidor E o TikTok que eu recomecei de novo, 25 seguidores apenas E eu tenho outras contas reservas como essa Do Juninho Que tem 36 mil, mas tem pouco engajamento Não tem quase nada de visualizações, mas perdi tudo E por último, minha página do Facebook com 156 seguidores